E se você quer ficar por dentro dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal, confira agora alguns dos assuntos previstos na pauta do plenário de amanhã. Três ações tratam do tema Ordem Social, o Recurso Extraordinário 567.985, o RE 580.963 e a Reclamação 4.374. Em questão, o direito ao benefício de assistência de prestação continuada ao idoso. A Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.435 versa sobre direito econômico. É contra a Lei Estadual do Rio de Janeiro que obriga as farmácias e drogarias localizadas naquele estado a conceder descontos de até 30% para consumidores com mais de 60 anos. O RE 582.525 discute se o valor da contribuição social sobre o lucro líquido pode ser deduzido da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica. Já o RE 572.020 discute sobre a incidência do ICMS na habilitação de telefone celular. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal. www.stf.jus.br